É, meus amigos, simplesmente temos alguns jogadores aqui nessa lista, que eu vou passar para vocês, que não ficaram nem entre os 50 melhores para disputar a bola de ouro. E começando aqui na nossa lista, né, de aproveitar que está aqui a imagem, um deles é o Rodrigo, né, que joga no Real Madrid. O outro jogador aqui da nossa lista é o Gióqueres, que está jogando muito lá no Sporting de Portugal, que até poderia estar nessa lista. Temos também o Bernardo Silva, que fez uma boa campanha, né, ajudou bastante lá no Manchester City e também não está na lista. Temos o Mohamed Salah, né, Mohamed Salah ficou carequinha, começou a jogar demais de novo, né, ele tinha caído um pouquinho aí no rendimento, mas voltou a jogar muito, mesmo assim não está na lista. E fechando aqui a nossa lista, temos simplesmente Cristiano Ronaldo, que eu não sei de onde o pessoal lá da FIFA não colocou ele para participar, você está maluco? Mesmo que seja lá na Liga dos Camelos, né, que o pessoal fica zoando aí, né, a Liga lá da Arábia, mesmo assim ele está assumindo a responsabilidade, está jogando demais e deveria sim estar, né, entre esses 50 melhores. Agora vamos lá. Obrigado.